Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e vou ensinar hoje pra vocês como fixar um Twitter ao seu perfil. Abra o aplicativo em serviço smartphone, após você vai acessar o seu perfil na plataforma, tocar sobre esses três pontos na publicação que você quer fixar, depois selecionar a opção para fixar isso em seu perfil. Agora é só você tocar sobre confirmar. E se você quiser desfixar, é só fazer o mesmo procedimento desse vídeo tutorial, em vez de clicar para fixar, tocar agora sobre desfixar. Caso você está utilizando um computador, basta você seguir os mesmos passos desse vídeo tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal DHTutos. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo tutorial.